Hoje a gente vai falar sobre a Declaração dos Nascidos Vivos, um documento fornecido pelo Ministério da Saúde que serve de base para a confecção da certidão de nascimento de todos os brasileiros. Vem com ele! Boaz, vindo para todo mundo. Meu nome é Lucas Novick, sou médico e administrador. Aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Inspirado pela prova do Enem, o tema de redação do último domingo, que foi sobre invisibilidade e registro civil, hoje a gente vai falar sobre a Declaração dos Nascidos Vivos, o que ela é e qual a importância dela na vida de todo cidadão e como ela serve de base para a confecção da certidão de nascimento de todo o brasileiro. O que é a Declaração dos Nascidos Vivos? Ela nada mais é do que um documento padronizado e pré-numerado pelo Ministério da Saúde em três vias que é utilizado como base para a confecção da certidão de nascimento. Então ela é um documento em três vias. A primeira via é uma via branca, que é destinada à Secretaria de Saúde. A segunda via é uma via amarela, que é destinada aos cartórios. E a terceira via é uma via rosa, que é destinada ao prontuário e aos serviços de saúde. Então nada mais é do que um documento pré-numerado sequencialmente pelo Ministério da Saúde que é produzido e distribuído nos serviços de saúde, hospitais, clínicas, unidades de saúde e aos cartórios de todo o Brasil. E que serve de base para fornecer o primeiro registro de declaração de nascido vivo de um brasileiro. Aí vem algumas curiosidades. Cada nascido vivo tem a sua própria declaração de nascido vivo. Então se você tem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, cada um dos bebês vai receber uma declaração de nascido vivo. Uma outra curiosidade é que se por acaso o bebê nascer morto, ou seja, for um natimorto, esse bebê não vai ter uma declaração de nascido vivo e vai ter diretamente preenchido uma declaração de óbito. Outro item bastante interessante de notar é que não existe necessidade do preenchimento da declaração de nascido vivo ser feito por um médico. Ela pode ser feita por um enfermeiro, por um outro profissional de saúde ou mesmo por qualquer outro profissional que não seja de saúde, mas que esteja treinado para preencher a declaração de nascido vivo. Uma criança pode nascer em um hospital ou fora do hospital. Vamos ver uma criança que nasce no hospital. Como que é o fluxo de informações? Basicamente a criança nasce e aí a equipe de saúde do hospital preenche a declaração de nascido vivo. Uma das vias, que é a via branca, ela fica no próprio hospital e vai ser recolhida depois pela Secretaria de Saúde. A segunda via, que é a via amarela, ela é entregue para os pais que vão encaminhar essa declaração no cartório para fazer o registro, no cartório de registro civil e a terceira via, que é a via rosa, fica anexada ao prontuário no próprio hospital em que a criança nasceu. Mas aí você vai perguntar, e crianças que nascem fora do hospital? As crianças que nascem fora do hospital, elas também têm direito à declaração de nascidos vivos, mas aí tem duas opções locais onde ela pode obter a declaração de nascido vivo. Então os pais podem levar essa criança ou para um estabelecimento de saúde ou direto para um cartório. Se ela for levada direto para um estabelecimento de saúde, o estabelecimento de saúde vai fazer, então uma unidade de base de saúde, um posto de saúde, ele vai fazer a declaração de nascido vivo, vai reter, se for no caso de um serviço de saúde, a terceira via, que é a via rosa, e vai anotar no prontuário e vai entregar para os pais a segunda via, que é a via amarela, para ser direcionada para o cartório. A primeira via, que é a via branca, é direcionada à Secretaria de Saúde. Caso os pais levem diretamente o bebê que nasceu para o cartório, a declaração de nascido vivo é feita pelo próprio cartorário, no próprio cartório. E aí essa declaração, que é a segunda via, fica retida no cartório para os procedimentos legais do cartório. A primeira via é direcionada pelo cartório para o órgão de Secretaria de Saúde e a terceira via, que é a via rosa, é encaminhada para os pais para ser direcionada para o serviço de saúde. Ou seja, de um jeito ou de outro, uma criança que nasce no Brasil, seja num hospital, seja no domicílio, ela vai ter sim acesso à declaração de nascido vivo. Seja ele no próprio hospital, seja no serviço de saúde, no posto de saúde, ou seja diretamente no cartório. A importância da declaração de nascido vivo é que ela funciona como base para a confecção, no cartório de registro civil, da certidão de nascimento. Então, basicamente, ela é levada no cartório, a segunda via, que é a via amarela, ou é confeccionada no próprio cartório, caso o pai tenha sido domiciliar e os pais tenham ido direto no cartório. E é feita a certidão de nascimento, que é o primeiro documento e um dos mais importantes que vai registrar a certidão de nascimento de cada brasileira. Quanto tempo os pais têm para fazer esse registro de certidão de nascimento, o registro civil no cartório, desde que eles recebem, desde que ocorra o nascimento? O prazo normal é de 15 dias, mas caso a mãe registre, pode ser até estendido por mais 45 dias. Entretanto, caso a cidade em que tenha ocorrido o nascimento tenha mais de 30 km do cartório mais próximo, esse prazo pode ser estendido por mais 3 meses. Ou seja, de 15 dias até mais de 3 meses é o período para fazer o registro a partir da declaração de nascido vivo. Entretanto, mesmo que a pessoa não esteja nesse período, é possível sim ser feita o reconhecimento e a emissão de certidão de nascimento, que é um documento gratuito e que pode ser obtido no cartório. Se a pessoa tiver menos de 12 anos, ela pode ir diretamente no cartório junto com os pais. E caso ela tenha mais de 12 anos, mesmo assim, ela é possível obter o certidão de nascimento de forma gratuita, mesmo que não tenha uma declaração de nascido vivo. Existem alguns procedimentos que são feitos perante ao pedido do juiz e o cartório do registro civil recebe as ordens e executa a emissão de certidão de nascimento após a orientação do juiz, mas sim é possível obter em qualquer momento da vida. Então, se você conhece alguém ou se você mesmo não tem, não se sinta diferente, são mais de 3 milhões de pessoas que não têm uma certidão de nascimento, não têm registro no Brasil, você pode sim obter de forma gratuita esse documento, que faz com que você seja apto a exercer sua cidadania plenamente. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E como sempre, a gente está deixando o link das referências do vídeo, todas as informações com o manual de como realizar o preenchimento da Declaração de Nascidos Vivos com um monte de informação sobre esse documento e também como obter a certidão de nascimento no cartório. Até mais! Tchau! Tchau!